Música O Renato e o Renatinho sustentando a primeira colocação, eles vão passando livre aqui na curva 1 A partir da volta 2, já vem, tem que contornar o Leste aqui na curva 1 Já vem, tem que contornar agora a curva 3 Valeu Renato O Renatinho, o Renato e 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 o Ren Sous-titrage Société Radio-Canada Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí